Tem que irir de uma igreja da Xavi, tem que irir de meu irmão de cor Tem que irir de uma igreja da Xavi, tem que irir de meu irmão de cor Depois que o primeiro homem maravilhosamente pisou na lua Eu me senti com direitos, com princípios, me diga